Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anselmo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao grupo de estudos Santo Anselmo. Hoje, no dia 11 de dezembro, a igreja celebra a memória do Papa São Damas o I. São Damas o I foi sumo pontífice entre 366 e 384. Foi Papa por 18 anos ali na segunda metade do século IV. Foi um dos grandes Papas deste século IV. Foi contemporâneo de grandes homens, como São Jerônimo de Estridão, Santo Ambrósio de Milão. Mas, qual a importância de São Damas o I? O Papa Damas o I estava ali na segunda metade do século IV, entre 366 e 384. E, como sabemos, o Império Romano tinha sido dividido por conta das invasões, ficando o Império Romano do Oriente e com uma cultura predominantemente grega, com a capital em Constantinopla, atual Istambul, e o Império Romano do Ocidente, com a cultura latina e a capital em Roma. Muito bem, então, o Papa Damas o I, vendo que o latim estava se tornando uma língua mais popular e o grego estava sumindo do Império Romano do Ocidente, então, o que ele fez? Ele encomendou a São Jerônimo, a Jerônimo de Estridão, que organizasse a Bíblia em latim, fizesse uma grande revisão da Bíblia para que ela pudesse ser mantida em latim e ser preservada no idioma que as pessoas começavam a falar como seu idioma normal, como seu idioma do dia a dia, que era o latim. Por quê? Porque nós tínhamos o Antigo Testamento, eu tenho aqui uma parte de um exemplar do Antigo Testamento, escrito em aramaico e hebraico, e nós tínhamos também uma versão do Antigo Testamento traduzida para o grego. Isso aconteceu no século II, III, antes de Cristo, no Egito, em Alexandria, que era a chamada Bíblia Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento traduzido do grego e do aramaico, tudo hebraico e do aramaico para o grego. E nós tínhamos o Novo Testamento, nessa época já praticamente pronto, não é? Já organizado, escrito em grego. Então, como o idioma corrente era o latim, o Papa Damas I pediu que São Jerônimo fizesse esse reexame e colocasse a Bíblia numa linguagem, num latim popular, para que as pessoas comuns pudessem ler e compreender. Claro que era muito difícil as pessoas comuns terem acesso, porque tudo era manuscrito, uma Bíblia era composta de inúmeros volumes, precisava de uma biblioteca inteira, mas, de qualquer forma, isso foi importante, porque São Jerônimo produziu, então, a chamada Vulgata, que é a tradução do Antigo Testamento, a partir do hebraico e do aramaico, tendo como consulta a Septuaginta, e a tradução do Novo Testamento, a partir do grego, tudo para um latim popular, que as pessoas pudessem ter acesso. Compõe-se, dessa forma, a Bíblia Vulgata, que é hoje a base da tradução das edições católicas. É claro que essa Bíblia, como eu disse, ela era manuscrita, cada volume, ou cada exemplar da Bíblia, era composto de vários e vários volumes, normalmente uma Bíblia até quenteira, para ter uma Bíblia, ainda assim, a Igreja preservou essa Bíblia, durante mil anos, nós estamos falando de 384, 366, a Igreja vai preservar esses manuscritos, através dos mosteiros, por meio de monges copistas, que vão fazer cópias, que vão preservar, que vão cuidar, durante mil anos, porque quando chegarmos lá, no final do século XV, por volta de 1480, 1485, um outro católico, um grande católico, chamado Johann Grutenberg, vai inventar a imprensa de tipos móveis, o que facilitou em muito a disponibilização da Bíblia, a circulação das escrituras, que passaram a ser impressas em poucos volumes, ou no máximo um, dois ou três volumes, popularizando assim as sagradas escrituras pelo mundo todo. Então, Papa Damas I, é hoje homenageado pela sua erudição, por ter liderado a igreja por 18 anos, ter realizado o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio, mas, sobretudo, pela visão estratégica, pela visão teológica e histórica, no sentido de preservar as escrituras, vertendo-a dos idiomas originais para o latim, facilitando assim a sua compreensão e facilitando com que a Bíblia chegasse até os nossos dias. Então, vamos pedir a intercessão do Papa Damas I, para que ele interceda por nós e a gente tenha um grande amor pela Bíblia. Curta esse vídeo, conheça o nosso canal, procure, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva em nosso canal nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e nos acompanhe a partir de 1º de janeiro nesta grande epopeia de estudos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.